Música Ontem à tarde o corpo de bombeiros militar de Ituporanga foi acionado para atender a um incêndio em uma estufa de secagem de fumo em Petrolândia. Chegando no local, a guarnição constatou que o telhado e a parede dos fundos já tinha caído. Foram utilizados cerca de 500 litros de água para o rescaldo das chamas. O local foi isolado e ficou aos cuidados do proprietário. Ainda ontem, por volta das 6 horas da tarde, uma colisão lateral foi registrada na rua Humaitá, no bairro Boa Vista, aqui em Rio do Sul. A batida envolveu uma moto da cidade e um caminhão de lontras. O motociclista apresentava ferimentos médios e foi conduzido ao hospital regional para atendimento médico. Foram estes os destaques do Notícias em um minuto, que volta a qualquer momento. Música Música